Além de ser um dos atores mais conhecidos da televisão brasileira, Fábio Assunção é um homem que sabe muito bem como aproveitar a vida. Mas você já parou pra pensar em como vive esse milionário? Nesse vídeo, você vai conhecer como é a vida luxuosa de Fábio Assunção. E aí galera, meu nome é Léo Maximiano e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. E se você está curioso pra saber como é a vida de luxo do Fábio Assunção, já deixe o seu like e comente sugestões de outros artistas pra gente fazer nos próximos vídeos. E claro, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora pro vídeo! Nascido em 1971 na cidade de São Paulo, Fábio Assunção é um homem que desde muito cedo já se interessava pela arte. Sua primeira experiência na frente das câmeras foi em 1990 na novela Meu Bem, Meu Mal na Rede Globo. E daí em diante, o ator se destacou muito, interpretando vários personagens em diferentes trabalhos na televisão. Como em Coração de Estudante, Paraíso Tropical, Celebridade, Tapas e Beijos, Totalmente Demais, entre muitos outros. Seu trabalho como ator foi tão brilhante que lhe renderam vários prêmios, se consagrando como um dos melhores atores da televisão brasileira. Além de ser conhecido por seu trabalho como ator, Fábio Assunção é um grande símbolo da luta contra a dependência química. O artista, inclusive, já sofreu com preconceito por conta das dificuldades que a doença lhe proporcionou. E hoje, ele vive um momento bastante estável e fala abertamente sobre o problema. Carros Apesar de não gostar tanto assim da ostentação, Fábio já deixou claro que possui uma grande paixão por veículos de luxo. E já foi visto por aí com carros de deixar qualquer um de queixo caído. Por conta de um processo na justiça, chegou a vazar na imprensa informações sobre os carros que ele possui em seu nome. Um deles é uma Land Rover Discovery, com o qual o ator, inclusive, acabou se envolvendo em um acidente. Um veículo que, apesar de ser grande e espaçoso, consegue ser bem potente, possuindo um motor 3.0 que consegue acelerar de 0 a 100 em apenas 8,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 209 km por hora. E para ter esse carro que une desempenho e conforto, pode ser necessário desembolsar mais de 500 mil reais em um modelo novo. Outro carro de luxo de Fábio Assunção é uma belíssima BMW modelo X6. Este luxuoso carro é equipado com um potente motor V8, possui câmbio automático com 8 marchas e pode atingir uma velocidade máxima de 290 km por hora. Nada mal para um carro que não foca no desempenho esportivo, priorizando mais o conforto e luxo. Além disso, a BMW, que faz cerca de 5 km por litro na cidade, pode ir de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. E não é à toa que o preço deste incrível veículo pode ultrapassar os 800 mil reais se tratando de um modelo zero quilômetro. Fábio Assunção acabou ganhando manchetes negativas quando se envolveu em um acidente com sua lenda de Rover, episódio que contribuiu para a sua fama de boêmio nas redes sociais. Em um desses episódios, ele já teve que pagar uma fiança de quase 48 mil reais, equivalente a 50 salários mínimos na época. Mas agora ele parece ter superado esse problema com a dependência química. Prova disso é que agora, com quase 50 anos, ele está com um físico melhor que muitos jovens por aí. Apartamento O ator global não gosta muito de expor o local onde vive com seus seguidores, mas sabe-se que em 2009 ele morava em um apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo, um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Já atualmente, durante a pandemia, Fábio deu uma entrevista na varanda de seu apartamento localizado na cidade do Rio de Janeiro. E pelo pouco que se pode ver do imóvel e do condomínio onde ele vive, parece ser um local bastante luxuoso. E apesar de poucas informações sobre a residência do ator, para se ter uma ideia, os apartamentos localizados nos bairros mais nobres da cidade maravilhosa podem passar facilmente dos 5 milhões de reais. Esse formato de fazer uma entrevista através de um drone é bem interessante. E durante a conversa, Fábio Assunção revelou que neste período de isolamento social, ele está aproveitando para refletir sobre a vida e estudar vários assuntos do seu interesse. Como fazendo uma aula de história da política, participando de um grupo de teoria crítica dos direitos humanos e até mesmo aprendendo uma nova língua africana. As viagens também fazem parte da vida luxuosa do ator Fábio Assunção. Ao longo da sua carreira, ele já aproveitou a sua fortuna para viajar por vários destinos bastante cobiçados ao redor do mundo. Em 2016, enquanto viajava com a sua ex-mulher Pali Siqueira, no arquipélago de Turks e Caicos, no Oceano Atlântico, o ator se hospedou no pomposo Amanhara Villas Resort. Um deslumbrante resort que oferece todo o conforto e luxo que se possa imaginar, podendo ainda desfrutar de um intenso contato com a natureza. Não sendo à toa que as diárias podem chegar a custar mais de 16 mil reais. Outro destino que ele já visitou foi Roma, capital da Itália. Uma cidade composta por uma arquitetura antiga e com monumentos que lembram o antigo Império Romano. Ele também já foi para o Chile, aproveitando o frio da região e se divertindo muito em passeios de snowboard. O ator também já foi para Nova York, nos Estados Unidos. Uma das cidades mais ricas e populosas do país, onde possui os metros quadrados mais caros do planeta. Já durante as merecidas férias, após gravar a novela Totalmente Demais, Fábio foi para a Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, com cidades possuindo uma arquitetura única. No mesmo continente, ele também visitou a famosa cidade de Amsterdã, capital da Holanda, em um passeio romântico com sua namorada. E falando em seu par romântico, não podemos deixar de citar que Fábio escolheu um lugar super especial para passar a sua lua de mel. O destino foi as Ilhas Maldivas, um paraíso para quem busca aproveitar tudo que uma praia luxuosa tem a oferecer. E o passeio teve direito até mesmo a mergulho, onde ele pode conhecer toda a beleza que existe no fundo do mar. E apesar de não se saber onde o ator se hospedou, se levarmos em conta os outros hotéis que ele já visitou e o preço das hospedagens que existem na região, possivelmente Fábio Assunção deve ter gastado um bom dinheiro. As Ilhas Maldivas é um destino bastante famoso no mundo das celebridades. Aqui no canal já mostramos diversos artistas que já se hospedaram lá, como a Juliana Paz, o Caio Castro, a Debora Seco, a Grazi Massafera, entre vários outros. E para quem não sabe, existem hotéis em que as diárias podem chegar a custar mais de 20 mil reais. Negócios O principal negócio na carreira de Fábio Assunção, sem dúvidas, é o seu trabalho como ator. Com mais de 30 anos de estrada, ele já participou de 36 obras entre filmes, novelas e seriados. Apesar de seus principais trabalhos serem as novelas transmitidas pela Rede Globo, ele faz bastante sucesso com seriados no ar pela Globoplay na internet. Fábio Assunção também já se envolveu bastante com o teatro. E há alguns anos, ele esteve apresentando a peça Dogville, que lhe rendeu uma série de premiações e reconhecimentos. Em 2020, Fábio também apareceu como garoto propaganda do banco digital C6 Bank, marcando uma nova investida do ator na área da publicidade. E apesar de possuir um Instagram com mais de 3 milhões de seguidores, ele não faz publicidade para nenhuma empresa. Lá, ele costuma compartilhar a sua rotina intensa de treino, os bastidores de seus trabalhos e abordar temas sociais e políticos. Especula-se que por conta dos problemas do ator com a dependência química, muitas empresas acabaram se afastando do artista. No entanto, com a repercussão dele, algumas marcas já voltaram e se associaram a ele. Como é o caso desse comercial que ele fez para um banco digital. Fortuna Com tantos anos de trajetória dentro do campo do cinema e da televisão, Fábio acabou se tornando um dos principais atores do quadro da Rede Globo. Por conta disso, hoje ele é muito bem remunerado por seus trabalhos. O salário de Fábio Assunção não é revelado pela emissora. Mas em 2019, algumas fontes da imprensa especulavam que ele ganhava cerca de 150 mil reais por mês, mesmo no período em que ele estava afastado das gravações. E é claro que essa não é sua única renda. O ator também fatura bastante com suas apresentações teatrais e com certeza tirou um belo cachê pela sua participação nas campanhas publicitárias do C6 Bank. Os valores, no entanto, não foram revelados. E apesar de não sabermos ao certo qual é a verdadeira fortuna de Fábio Assunção, com tantos anos de carreira na televisão, provavelmente ele já deve ter acumulado um patrimônio multimilionário. Durante o auge do seu problema com a dependência química, algumas pessoas chegaram a insinuar que Fábio Assunção estaria falido e que sua fama estaria indo para o ralo. Mas o ator mostrou força e determinação para virar o jogo e dar a volta por cima. Hoje em dia, já recuperado, ele é visto como um símbolo de superação para outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. E eu duvido que você sabia tudo isso sobre a vida do Fábio Assunção. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E comente qual outro famoso você gostaria de ver nos próximos vídeos. E se quiser seguir a gente em outras redes sociais como Instagram, TikTok e Kawaii, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Então, até a próxima. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo! Sua curiosidade em forma de vídeo. Réalizadeira. Réalizadeira. Tchau.